Bem pessoal, mais uma manifestação Tentando fechar aqui também A ambulância está sem condições de passar Anoitecendo e não tem uma liderança para falar sobre a manifestação Porque é muito complicado Confusão Confusão Carro tentando forar o bloqueio Confusão Confusão Esse caminhão passou Não, fecha a porta, cara Vem quebrar o bloqueio Quebrar o bloqueio Quebraram o carro Quebraram Quebraram o vidro do carro Quebraram o vidro do carro Quebraram o vidro do princípio de tumulto Olha que situação, hein O princípio de tumulto O princípio de tumulto O princípio de tumulto O princípio de tumulto Quebraram o bloqueio O princípio de tumulto E aí? Não, que nós estamos fazendo isso aqui Que nós estamos querendo no campo Ah E quando eu vi o representante aqui Nós queremos um papel assinado Não é nada de fala, não Papel assinado de que? Comprovando o que vai fazer aquilo ali O que vocês querem? Com a data certa do campo Melhor aqui na escola Que a Marquinhos aqui não tem Praticamente não tem Que não tem mais nada aqui Porque dá certo Dá dar certo Porque aí nós vamos esperar Até se vir a gente vai fazer E se não fizer a gente faz Manifestação de novo Nossa Sirlândia Moradora da comunidade Também está na manifestação Sirlândia Fala o brogue do Carlos Jorge Qual é a manifestação Principal a reivindicação de vocês? A gente está querendo um representante Da prefeitura Outro da câmara Para poder a gente questionar Sobre o campo Porque a única coisa de lazer Que a gente tinha Eles quando tiraram É só isso que a gente está reivindicando A gente quer mais nada É só isso Veio alguém da prefeitura Conversar com vocês hoje? Não, ainda não E da câmara? Também não Então vocês querem um representante Da câmara e da prefeitura? Isso E vocês montaram uma comissão Para reunir com esse pessoal? Temos sim Só na hora que eles quiserem A gente tem A você tem o Leandro aqui também, né? Leandro Como é que está aí A questão da reivindicação Do campo de bola, Leandro? O campo ficou parado Há dois anos já Tomaram Mas ficou nisso aí mesmo Entendeu? O prefeito apareceu com mais Abandonou nós aqui E nós tudo queremos ver esse campo aí Então a comunidade está querendo isso aí Tem que ter o representante da prefeitura Entendeu? O sinal da câmara Para conversar com a gente Para a gente resolver isso aí Senão vai ficar difícil Nós vamos fazer a mesma coisa De novo outro dia É verdade Tá certo? Então vocês querem um encontro com o representante É Tá você, tá a Cirlândia Tá mais quem aqui nessa comissão? Edilândia Edilândia Você mora aqui na comunidade também, Edilândia? Tem filhos? Tem Já brincam de bola? Brincam Mas não estão brincando que não tem campo É verdade Caparam com o campo, né? É só isso que a gente quer o campo Então vocês querem conversar com as autoridades do município A gente quer conversar com as autoridades Passar para eles o problema Isso O principal é o campo, né? Porque vocês tem a questão do colégio também, né? É que as professoras também usavam o campo de bola ali para brincar com os filhos da gente, né? Ah, sim A professora também usava A professora usava Aí hoje o campo não existe mais Não existe mais o campo de bola É só isso que a gente quer Vocês querem ser ouvidos e a solução, né? Verdade A gente quer que se resolva A gente parar com isso, né? Então tá bom Mais alguma coisa, Leandro? Você gostaria de falar? Eu queria ver esse negócio, esse documento Como é que vai ser isso aí? Que existe um documento de relação É, um documento Falar que está no Dejaí Mais amigo falou que foi na cadeia de Dejaí e não atendeu ele, não sei Certo Aí eu ia falar que estava com o Claudinho Aí eu não sei se está com o Claudinho Tem que procurar ver Claudinho Viana é o Presidente da Câmara É, Presidente da Câmara Se estiver com ele A gente queria ficar sabendo isso aí Certo Se ele podia falar Que eu fosse ligar para você Eu vou aparecer aqui no nosso lugar Para explicar Marcar uma reunião Se ele quiser É só ligar para o Macilo E eu vou aparecer aqui Marcar um dia que a gente vem Vem para a reunião para resolver isso É Então tá bom Se ele quiser o número de telefone meu Eu passo para vocês E pode passar para ele também Tudo bem Ficou vocês três Ficou vocês três aqui na comissão Representando a comunidade A gente veio aqui com o blog O único veículo de comunicação do município A estar presente Não é isso Leandro? Sim senhor A gente é o único aqui dando a cobertura E a gente está procurando fazer Um trabalho sério e transparente Para resolver o problema da comunidade Então por iniciativa do blog Iniciativa nossa Inclusive né Leandro Dessa comissão É A gente não tinha comissão formada E a gente está Tentando resolver essa questão Ok Beleza Pista liberada